Música Meus queridos amigos a partir de agora nós vamos falar sobre esse novo Perfect Cell Ele explode na luta ou finaliza com o Legendary Finish Estava aqui no PVP e o primeiro jogador, o top 1 do competitivo me chamou a atenção Ele tem o Cell com 14 estrelas, a nova formação Future com o Trunks Zenkai Vegito Ultra com 14 estrelas e bônus de Zenkai E tem algumas partidas dele aqui no GodTube Eu marquei 3 Vamos ver o novo Cell em ação contra o jogador Baku Ele vai usar o Goku e o Frieza Vegito e o Android 17 Trunks com especial move Ó, nice Começou com a vantagem Vegito, entra cancelando o Cover Change especial Tem 14 estrelas, bônus de Zenkai Cell Quando ele enche a Unique Gauge, ele recupera a esquiva e compra cartas Aí ó, recuperou a esquiva, tá com mais cartas na mão Usou especial skill boa, ele pode combar Eu sei que a capacidade desse Cell e do Vegito Ultra em estender combo é muito grande Olha aí ó, agora o Vegito vai atacar, recupera a Gauge e tem carta na mão Vai atacando com desvantagem de cores Olha, ele fez essa jogada pra tirar a redução de dano do 17 Olha lá, encheu de novo a Gauge, ó Vai no combo O Rising dele tá selado pela habilidade do Vegito do oponente Aí, agora pode fazer o Rising, não nesse Goku, né Tem especial skill Eu acho que ele vai guardar pra usar com o Cell Esquivou Boa Aí é só combar Você pode combinar esse especial skill do Cell com Strike, Blast Especial Move Ó, encheu a Gauge de novo, recuperou a esquiva E comprou de novo cartas Caramba Isso é no ranking alto do PVP, tá meus mitos Ele tá lá em cima Jogadores competitivos contra competitivos Vai de ult Ah, que pena que ele mudou, hein O Freeza resiste Tá com vantagem de cores A defesa do Freeza no cover é boa Contra os vermelhos Mas isso é legal, né Ele tira dano de todo mundo, ó O Vegito tira dano de todo mundo na ult Trunks Aí Fez certinho Convidou com o Especial Move 17 Dá pra fazer aí o Ultimate, não? Não precisou fazer Eu teria feito pra garantir, mas tudo bem Olha o dano do Freeza nele Ele fez Rising Deixou Foi um ataque no céu Esse céu tem 14 estrelas Tá, o oponente acertou Então nós vamos ver ele explodir Que beleza Eu nem liguei tanto pro LF desse céu Mas é a animação que vai acontecer agora Que eu achei massa Ficou curioso Olha o Meditão lá Explodiu todo mundo E causou downgrades também Olha lá os quadradinhos vermelhos Na vida do Do Vegito Ultra Derrubou Ih, ele tem a vantagem Não há mais o que o outro jogador possa fazer Será que ele consegue? É paciente Tá, o dano do Freeza no O Meditão é muito bom Boa Cover do Trunks salvou de novo Tá legal Dá pra fazer a UTI, hein? Olha, ele mudou pro Vendito Não quis fazer Faz Special Move Tá, não fez Ué Ele podia ter feito LF Não fez Special Move Não fez Freeza Foi no ataque Vai vencer com vantagem Desvantagem de cores Tá, foi uma boa luta essa Ele dominou a partida inteira Não deixou o oponente fazer quase nada O único momento que o oponente atacou Foi no Rising E foi no Cell Que foi legal Boa vitória Gostei Agora ele vai enfrentar Goku e Freeza Líder Dos androides Gama 1 e 2 e 17 O oponente já veio pra cima O dano tá bom Nessa formação Goku e o Freeza Não tem muito bônus de Zenkai Tá atacando A Gauge do Cell já vai encher Ela enche sozinha, né? Recuperou a vida Freeza vai estendendo o combo Gama É Os Gamas podem tirar dano dele Nossa Olha isso Uou Olha isso Fez parecer que o 17 Não tem Soul Bust Cês viram quanto dano Olha a diferença A Gauge enchei Ele comprou Olha a diferença Olha lá Aí ele tem desvantagem de cores Aí tudo bem Tá certo Gama defende Meditão 17 com vantagem de cores Vai na Uchi direto Ué, perdeu a Uchi Eita Ali o Cell de novo Tá Resistiu bem Goku e o Freeza Tem que ter muito bônus de Zenkai Pra fazer um estrago Boa Tem Blast Armor Esse é o especial move Que faz LS No final Boa Esquiva perfeita Encheu Aí ó Quando a Gauge enche A Cell também Convertida em especial Não é legal? Olha lá Ela vai enchendo sozinha Cara Veditão Veditão tem que atacar Pra dele encher Ele ataca os azuis Com o Vedito E nem se preocupa Também tem 14 estrelas Não tem problema, né? Caramba Igual eu falei pra vocês Na luta passada A capacidade de combo Dessa equipe É muito boa Ultimate Vai Vedito Forfeit Legal Legal Mais um jogador Que vai usar O 17 O Vedito Ultra O Goku E o Freeza Tem a vantagem A gente tem a vantagem Trunks Aí A defesa do Trunks é boa, né cara? Ainda mais a do dele Ele tem 14 estrelas E ainda vai encher A Unique Gauche Nos ataques Ó Esse Trunks Dificulta a vida Dos jogadores Boa jogada Ousado também Fez um fake attack Certinho Freeza com vantagem De cores Cancelando Cover changes Especiais De brinde Selou os strikes De ele 17 tem dano Contra Fusion, né cara? Esquivou Boa Esquivou de novo Boa jogada Isso aí Foi perspicaz Tá, esse 17 aí Tá resistindo mais Mas ainda assim O dano do céu Nele tá extremamente alto Não deu tempo Olha o Trunks aí Encheu a Gal É, o oponente Vem pra cima Beleza Fez certinho Esse especial movie Do Freeza Cancela Endurance Ia tirar o Trunks Da partida Caramba Esse Freeza Tá combando muito Ih O céu vai sair De novo Vai explodir Vamos ver se ele vai fazer Muito estrago É, metade da vida Boa Essa equipe Ataca muito Aí não tem o que O cara possa fazer Tem que deixar Eles estão Do adversário Com a vida Cheia Mas o jogador Que nós estamos Vendo Tem mais Estrelas Ih, Hit Kill E ainda tirou Muito dano De todo mundo Que massa Derrubou mais um É, é Sua adversária Até que lutou Bravamente Mas o Goku e o Freeza Tá sozinho Vamos ver se Derrubou Ou mesmo o Trunks Tá, tirou a primeira Barra de vida Vai dar tempo De mudar Pro Vedito Aí Selou o Rising Dele lá Se ele tiver Mas aquela hora Ele tinha errado Não sei se ele já Farmou outro Nos Criticles Freeza 4 milhões De dano No final Essa equipe Future Que ele tem E que eu não tenho É muito forte Por isso Eu quis trazer Pra vocês Pra vocês Tchau Tchau